Bem, eu desci aqui por um bom motivo. Nessa última fazenda, o Rafael, ele fez algumas amizades que se fortaleceram lá dentro. Uma delas é desse cara que eu simplesmente adoro. Adoro você, Evandro. Ai, meu Deus. Adoro você. Que corido. Gostou? Eu amei. E você tá tão polo fashion. Aham. For my love to sexy, for my love, love to go to him. Que cores são essas? Cores da vida, cores do domingo. Eu? Pijama, camisa Lácio Filho Santos e tá tudo bem. Você sabe por que você tá aqui ou não? Rafael Willian. Sim, meu amigo. Desejo tudo de novo. Tô com você até a morte. Se eu voltar, que eu tenho chance de até a final. Eu precisava passar por isso. Ele foi meu guia na fazenda. Ele foi tipo o meu anjo da guarda. Eu comecei a entender o jogo com ele. E fora isso, ele também te ajudou, né? Me ajudou também. Eu não sei se você vai querer falar sobre isso ou se você vai falar, Geraldo, eu quero falar, vamos andando. Se você fala assim, ó, eu quero falar, tá. Mas eu fiquei sabendo que ele te ajudou financeiramente. Sim, sim. A gente te fala isso em off depois. Mas que bacana isso. Mas o Rafael é um cara muito disciplinado, muito assim... E por que o pessoal ainda fala, ah, ele é louco, ele só quer e papapá. Por que ficou aquela imagem? As pessoas, elas não conseguem entender um sobrevivente, um cara que passou por uma situação difícil, entendeu? E hoje é um grande pai, um grande marido, entendeu? Então, assim, as pessoas têm chances. Parece que você sempre tem como recomeçar. Ele é uma superação. Eu acho ele um herói. Uma pessoa muito incrível. A amizade tua com ele hoje representa o quê? Bom, a gente se fala sempre. Ele é muito incrível. Ele me puxa a orelha. Foi nos meus shows. Ele é bem bacana. Você está fazendo esse startup? Muito, muito, muito. Eu vou lá em cima. Vou pegar ele. Ele não sabe que você está aqui. Quero ver a reação dele. Porque eu sei que vocês dois estão amizados muito grandes. E não é questão do dinheiro. É questão da forma leal que a pessoa é com a gente. O afeto, a gentileza, o coleguismo, isso é legal. E o coleguismo hoje, na nossa profissão? É difícil. É difícil. Tem que ter essa coisa de gentileza, gostar do outro, pensar na outra pessoa. Isso é muito importante. Bem, você fica aqui que eu vou lá pegar ele, tá? Tá bom. Muito bem. Agora é o seguinte. Tá lindo. Menos, tá? Não está tão assim. Tá lindo, tá mais. Tá lindo. Bem, agora eu vou lá pegar o Rafael. Vou trazer aqui embaixo. Rafael Ilha é o golpo fazer de novo. Obrigado, mestrado! É bom! Vocês estão comendo ainda? É. Deixa eu finalizar. Lá embaixo. Vamos comigo lá. Lá embaixo? É? Vamos lá. Pra que você me trouxe aqui, Geraldo? Estou indo embora. Vem aqui. Quero te agradecer de você ter aberto a tua casa, teu apartamento, com a tua família. Ele não abriu, nós invadimos. Vem aqui. Vem! 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 Bem, a fase. Comeram tudo, os caras comeram tudo. A comida que levaram lá pra casa, acabou tudo. A sujeira permanece. É que aí eles vão limpar. Vai limpar. E o que eu comi? Você viu beliscando alguma coisa? Nada. Nada. Mas nós prometamos ser. Eu vi. Nós precisamos crescer. Ah, fase de crescimento? Fase de crescimento. Dos lados, né? Dos lados. Você vai embora com quem? Oi? Você vai embora com quem? Eu dirijo meu próprio carro, limpo. Casos de família à parte. Agora é o seguinte. Antes de ir embora, eu quero que você, por favor, volte a abraçar uma pessoa que... E o amor? Que bom te ver, meu amor. Como é que você tá? Tudo bom, meu amor? Como é que você tá? Tudo bem? Que delícia te ver, tudo bom? Olha a dora de tudo. A poderosa. A dora da casa toda. Tudo bom? Como é que tá? Tudo bem? Tudo jóia? Vamos sentar. Vamos sentar. Vamos sentar. Nossa, fazia tempo que eu não vi esse... Eu vi na casa dele. Esse aqui eu tenho muito carinho. Eu tenho um carinho muito grande pelo Evandro. Eu falo nas entrevistas que eu dou por aí que eu sou uma pessoa que eu normalmente, naturalmente, eu me aproximo, né? Naturalmente, eu me aproximo dos excluídos, né? Das pessoas que... Piciando. Então, não foi diferente nessa décima edição da fraseira eu me aproximar dele, me aproximar da Nádia, outras pessoas que eram excluídas pelo grupo. Eu tô sempre aí. Mas é um cara que eu tenho muito carinho. Bem, Evandro, se cuida. Obrigado. Beijo, tá? Raul, Raulzinho, Raulzinho, cuida dele, tá? Cuida dele, por favor. Logo, logo eu também serei dele, ser taurino, apreciador de filhos, um homem bem descendido. Serei repórter. Falei repórter. Falei repórter. Falei assim, assim. Uh! Falei as coisas assim, na Amazônia, na Amazônia, na Amazônia. Você sofre trabalhando com esse aí, viu? Querido, eu me dobei com o taurino. Quer apostar quanto que eu faço esse homem feliz? Gente, eu sou o funcionário do ano. Agora, essa roupa sensuável. Eu sei que você compreve. Esse abdômen definido. Definido, essa barriga maravilhosa. Para, Evandro!